Yo, mano Kiko, lá do leste, sonho José dos Pinhais, entre o bem e o mal Na caminhada dura entre a tristeza e as decepções da vida Reflitar são 360 graus de pura malícia Parei e refleti na mudança Consegui persistir batir de frente com um leão por dia Mas jamais na covardia, olho por olho na madrugada fria Não, nos três, alegria, constrangia, trazia tristeza pra várias famílias Coração de aço, não conheci o amor, não conheci o carinho Ou um beijo com calor, não pensava mais em nada Carregava as matraca, descarregava as quadradas, dava um teco Mostrando a quebrada, mina, firmeza verdadeira Nunca teve na sua vida, verdade sucumbida Ao sentimento abstrato, ao que pode acontecer No peito de um bandido, adiantar o retroceder Entre o bem e o mal, qual lado cê vai escolher Prefere seguir em frente ou prefere retroceder? Entre o bem e o mal, qual lado cê vai escolher Prefere seguir em frente ou prefere retroceder? Entre o bem e o mal, qual lado cê vai escolher Prefere seguir em frente ou prefere retroceder Pra tentar se manter vivo, vivendo no seu mundo Abandonar é um absurdo, bicho é que cê pensa Esquece das consequências, das muralhas de concreto E os mano na decadência, instinto pensativo Será o meu passado, será o meu presente, será o meu futuro Pense muito bem, aliado, a vida é louca do outro lado Saudades da família, da paisagem, do asfalto Sem a firmeza do lado, a tristeza Te pegar, te levar, te humilha, te cega, não abre brecha Pra novos conhecimentos, não abre brecha Pro amor, entra no seu peito, se sentir suspeito Dos seus próprios sentimentos, com o tempo você pode se machucar Guardando pra si mesmo, viu fazes de um homem Tentando se esconder atrás de seus pecos defeitos Entre o bem e o mal, qual lado cê vai escolher Prefere seguir em frente ou prefere retroceder Entre o bem e o mal, qual lado cê vai escolher Prefere seguir em frente ou prefere retroceder Entre o bem e o mal, qual lado cê vai escolher Prefere seguir em frente ou prefere retroceder Incondicionalmente, daquilo que você sente Creia sempre, não me entupo os pentes Não deixe sua guerreira ausente Até então, que motivo eu tinha pra Prosseguir na vida Mas tu te encontrar querida Sentir aquele abraço no conforto dos seus braços Me pego pensando como é bom Está do seu lado Obrigado Deus por ter realizado Fruto das orações de joelho ralado Rosto inchado Peço perdão pra Deus Pros amigos e pra família Perdão pros inimigos Perdão pra minha vida Que agora regenerada É uma vida bem vivida Onde a paz habita Obrigado mesmo pai Por tudo que aconteceu Aquela mina firmeza Que não se corrompeu Sem dar brecha pro inimigo Pode ir pra que tá tranquilo De pouco em pouco Vou levantando o castelo Mas não de forma incorreta Carro muito bem Caminho do mal Porta fechada Porta aberta Caminhando no escuro Na luz se clareia o mundo Eu caminho com Jesus Sem dar lugar pro obscuro Não tenho tudo o que quero Mas tenho o que eu preciso Vou levantando o castelo Com a ajuda de Jesus Cristo Entra o bem e o mal Qual lado cê vai escolher? Prefere seguir em frente Ou prefere retroceder? Entra o bem e o mal Qual lado cê vai escolher? Prefere seguir em frente Ou prefere retroceder? Entre o bem e o mal Qual lado cê vai escolher? Prefere seguir em frente Ou prefere retroceder? Aí Falar pra você Que ninguém passa por essa vida, mano Você conheceu os dois, né? O bem e o mal Mas daí cê fica pensando Será que Eu fiz o bem? Será que eu fiz o mal? Será que eu não fiz nada? É treta, né, mano? Mas mantenha seu pensamento firme Positividade sempre Fé em Deus Tamo junto Mano Kiko 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 Mano Kiko